Olá pessoal, bem-vindos ao vlog do Poionde. Vamos estar escuro, vamos assinar isso, muito melhor, estamos no meio da madrugada, somos pessoas noitívagas, essas palavras é difícil. Nós é muita gente, você é, eu não sou muito, aliás não sou nada, eu gosto de dormir à noite. De dia também. De dia, qualquer hora. Mas tem que acompanhar, né? E nós estamos indo fazer o que? Comer. Ele tá indo comer, eu já comi. Porque ela já comeu. Eu já comi, eu saí sem ele, porque ele estava fazendo live com vocês, então eu saí e agora ele está com fome, então eu vou acompanhá-lo na janta dele, na janta, na ceia, né? Porque é meia-noite. Fome do capiroto. Ele tá indo matar as lombrigas dele e eu vou junto. Então estamos cá, nós de novo, num carro, né? O prão de imóvel. Prão de imóvel. É o que a gente tem, né? É a vida, né? Assim, tem gente que transbata carro, a gente tem um carro velho. É, mas pelo menos temos um carro, não é? Que nos permite comer de madrugada. A gente vai ter que pedir delivery se tiver aberto, né? Porque não a gente não tem. É, essa hora já não tem mais nada não. Mas nós estamos aqui, ó, gente, andando de madrugada pela rua. Não é muito seguro, né? Andar de madrugada com o celular assim. É, mas aí a gente... Mas a gente tá num lugar que a gente se sente seguro, então não façam isso, não repitam isso. É, por favor, por favor. Né? Guardem bem os itens que vocês têm como celular, por exemplo, não deem bobeira. É, porque celular hoje em dia é caro e sempre tem alguém que acha que é mais esperto que você. É, independente de onde você mora, é bom sempre ter cuidado. É, então... É... Quanto tempo? Você tá fazendo tudo, período aí? Tem tempo pra caramba pra falar, né? Tem tempo pra caramba. Gente, meu braço dói. Ah, é? A gente gosta muito de fazer o Daily Vlog. É um conteúdo que a gente gosta bastante. Tá sendo bem legal fazer, né? Tá, sim. Acho que o pessoal tá gostando bastante, o pessoal tá comentando bastante. Isso motiva a gente pra caramba pra continuar fazendo. É, é muito legal que tem alguns feedbacks que a gente tem e o pessoal tá... É, e a gente gosta que vocês deixem comentários, porque vocês participam... Agora a gente tá com a mania lá na live de fazer enquetes de, tipo, bolacha biscoito. Ah, eu acho isso muito legal. Então, isso é tag. A gente pode fazer isso. É, isso é... Gente, de verdade, falem aí nos comentários o que vocês querem que a gente faça de tag. Porque a gente tá querendo gravar uma tag pra vocês, só que a gente... A gente já perguntou isso. Eu sei, mas eles já falaram. Falaram. Mas várias coisas, várias ideias. Ah, falem mais. Então, acho que tem que falar sempre, entendeu? Porque daí, se a gente ainda não fez aquela que vocês querem fazer... Que a gente... Quer dizer, né? Se a gente ainda não fez a que vocês querem que a gente faça, a gente uma hora vai fazer. Nossa, quanto falo. Ah, é, vocês entenderam. Continuem falando sobre as tags que a gente vai fazer. Então, galera, então deixa aí o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Clica no sininho. E eu sei falar tudo na ordem certa. O que importa é falar as palavras-chave. Se inscrever, gostei e sininho. A ordem, gente. Vocês escolhem. Então, beijo no coração de vocês e até paz. Até amanhã.